Olá, criançadas! Para o melhor papai do mundo, celebra esta data especial. Homenageie seus super-heróis com presentes Cacau Show! Procure a revendedora autorizada Graça Ramos, na rua Pedro Vieira, número 52. Próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaíba. Cacau Show, carinho em cada pedacinho. Ei, meu garoto, peça para a mamãe ligar agora mesmo para a revendedora Cacau Show e presentear o papai super-herói número 1 com presentes Cacau Show. WhatsApp 9-9601-2423 ou vivo 98107-8089. Cacau Show, o meu papai herói vai ganhar! Cacau Show, revendedora autorizada em Itaíba, Graça Ramos.